Olha, festas de fim de ano, férias, muita gente vai pegar a estrada, não é verdade? Mas antes de viajar é importante dar uma passadinha na oficina mecânica para fazer uma revisão do carro. Cuidar do veículo pode evitar transtornos e acidentes. Célio é gerente desta loja especializada em manutenção de veículos e explica que existem três tipos de revisão. A revisão preventiva é a mais indicada porque evita que peças do carro sejam danificadas e garante maior segurança em viagens. Sempre é importante que verifique o nível do óleo, o fluido de freio, o fluido de arrefecimento para que o carro não superaqueça no meio do caminho. E a calibragem dos pneus, essa é a revisão básica que a gente tem que fazer antes de pegar a estrada. Cristiano conta que buscou o serviço de revisão no carro porque vai viajar em família amanhã e quer prevenir transtornos na estrada. Estou viajando para a Bahia a partir do dia 26, vim trazer o carro para fazer todas as revisões possíveis, freio, amortecedor, óleo e todo o serviço para a garantia de uma viagem segura e tranquila. O Birajara sempre costuma fazer revisão no carro antes de ir para algum destino. Mas aqueles condutores que se arriscam em viajar sem fazer revisão no veículo podem estar sujeitos a surpresas desagradáveis na estrada. Vou viajar com familiares, minha esposa, filhos e meus pais também vão com meu irmão em outro veículo. Então estou fazendo a revisão do alinhamento, balanceamento dos pneus do carro justamente para evitar alguma situação de risco. O supervisor desta loja especializada em manutenção de veículos explica quais são as peças que devem ser vistoriadas antes de uma viagem. É interessante que os motoristas tenham o cuidado em avaliar o seu carro da melhor forma possível, olhando as pastilhas, olhando a questão do alinhamento, o estado dos pneus, palhetas dos parabrisas, para que na viagem não venha a ter nenhum tipo de transtorno e cause um tipo de acidente ou até mesmo fique no meio da estrada. Além de manter a revisão em dia, os condutores precisam estar preparados para outros tipos de imprevistos na estrada. Amanda teve o imprevisto com o pneu furado e agora entende a importância de aprender a trocar pneu em qualquer situação. Eu vou entrar de férias agora e acredito que sim, vou tirar uma semaninha para dar uma treinada, porque é preciso, né? A gente não pode ficar sem saber, até porque eu sou motorista, né? E aí pode ser que aconteça um imprevisto na pista, né? A gente não tem ninguém por perto e precisar trocar sozinha e não ter a experiência. Então, a partir de agora eu vou ficar mais atenta para essas questões. A gente não tem ninguém por perto. Obrigado.